Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje tem resenha de um produtinho maravilhoso que vai prometer deixar seus cabelos assim, ó Bem lisinho, com toque aveludado, gostoso de fregar Sabe qual é o produto da vez? É o Liso Mágico da Rubelita Cosméticos Gente, esse produto é sensacional, maravilhoso Mas antes da gente falar dele, já se inscreveu no canal? Já ativou essa sineta? Não? Tá se falando o que, minha filha? Hoje, embora, se inscreve nesse canal, ativa essa bendita sineta Porque aí, quando o YouTube estiver na maré boa dele, ele vai avisar que eu estou na área Que eu cheguei com um vídeo novo pra vocês Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê like aí Quanto mais você dá like, mais os vídeos são recomendados aqui na plataforma Tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Liso Mágico da Rubelita Eu já vi um testão no produto desde o dia que chegou Tanto no meu cabelo, como no cabelo de cliente Gente, o resultado é sensacional Pense em um produto que facilita na escovação É esse Liso Mágico aqui da Rubelita Ele tem a tecnologia ATH, que a linha trata e hidrata Tá? Gente, o Liso Mágico, ele é um fluido termoativado Que serve para todos os tipos de cabelo Ajuda aí a tirar o frizz, dar brilho, maciez e aquele toque aveludado Que a gente sempre gosta, né? Tecnologia aí criada especialmente para a Rubelita profissional E o melhor de tudo, ele contém 14 benefícios E um deles é que quanto mais você usar, mais seu cabelo vai ficar liso, mais alinhado Ajuda e muito, né? Para a gente aí que tem um cabelo quimicamente tratado E é para todos os tipos de cabelo Quando eu falo todos os tipos de cabelo Eu incluo também o ENEM, tá? Então para todas as químicas e todos os tipos de cabelo Você pode estar usando o Liso Mágico Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo e condicionador Só fiz lavar Eu não usei nenhuma, não fiz nenhuma hidratação Só fiz mesmo lavar o cabelo E eu usei o kit resistente terapia da Rubelita Que em breve aí vai ter exemplo para você E esse kit é sensacional Eu estou apaixonada por ele E tirei o excesso de água na toalha Lavei o meu cabelo, condicionei Tirei todo o excesso de água da toalha E vim com o spray em todo o cabelo Como vocês estão vendo aí, né? Eu passei o spray em todo o cabelo Depois eu passei o pente Dividi o cabelo em mechas E em seguida eu vi escovando o meu cabelo com a escova rotativa Eu só usei a escova rotativa Mas se vocês quiserem, vocês podem usar a prancha também No meu caso, não precisou Eu consigo manter o meu cabelo bem alinhadinho Bem lisinho, usando só a escova, né? E vocês sabem que a escova rotativa Ela não pega totalmente na raiz Então olha isso Como está a raiz dos meus bebelos Bom, o spray você pode usar da raiz às pontas Sem problema nenhum, tá? Passa o spray em todo o cabelo O cabelo não vai ficar pesado E ele dá esse efeito aqui Esse resultado, esse brilho Olha o brilho do cabelo Esse brilho sensacional Eu estou apaixonada Por esse liso mágico aí Da vubelita, tá? Viu como é simples usar o liso mágico? Super simples Vamos lá falar um pouquinho sobre os benefícios dele Ele, o primeiro benefício Eu já falei a vocês Que quanto mais você usar Mais liso o cabelo vai ficar Dois, é indicado para todos os tipos de cabelo Quimicamente tratados ou não Efeito liso por muito mais tempo Ultraselagem Bloqueia a humildade do ar Zero fleece Toque aveludado Proteção térmica Repara pontas duplas Desembaraço imediato Nutre e restaura Brilho intenso Secagem mais rápida E livre de química Tá bom, meninas? Ele é livre de química Então, quanto mais você passar o liso mágico Mais seu cabelo vai ficar Mais alinhado Mais tratado Mais brilhoso Mais sedoso E com esse movimento maravilhoso Aluca! Gente, eu estou amando os pulos da rubelita Meu cabelo agradece Amando, amando, amando Pense no tratamento que eu estou apaixonada E vai ser linha aqui de tratamento Para o meu salão Vai ser os produtos da rubelita É... Como eu falei Tem a tecnologia ATH Que a linha Trata E hidrata E realmente Você sente o cabelo Mais hidratado Desde o dia que chegou Os produtos Eu venho usando ele Depois que eu fiz Uma mega hidratação E tudo Aí eu pego Venho, coloco O liso mágico Mas ontem Eu preferi Não fazer assim Eu preferi lavar o meu cabelo E em seguida Vim com ele Gente, eu estou pegando no cabelo Porque o cabelo está gostoso de pegar O cabelo está com um toque aveludado Maravilhoso E o resultado foi sensacional O cabelo bem alinhado Ajuda bastante Na escovação Na hora que você está escovando o cabelo Ajuda muito Muito mesmo O cabelo chega desliso na escova Então eu terminei super rápido aí Fazendo a minha escova rotativa E em seguida Vim com a minha toca Porque toca é vida E eu não vivo sem ela Tá? E olha O resultado Do meu cabelo Está aqui para vocês Mais uma diquinha Da Lili O liso mágico Da Rubelita E aonde é que vocês encontram No site Aqui Da Rubelita Para vocês E tem cupom de desconto Que é o Lili Bonita 10 Então vai lá no site Acessa lá Tem vários produtos legais E o melhor ainda Frete grátis Acima de 200 reais Para todo o Brasil Então A Rubelita Entrega Para todo o Brasil Com frete grátis Acima de 200 reais Tá? Mais uma resenha Aqui para vocês Diquinha maravilhosa Liso mágico Aí Da Rubelita Cosméticos Se você gostou De mais um vídeo Deixe aqui Um comentário Para a Lili Tá bom? Que eu vou amar Responder A todas vocês Tá? E não se esquece De se inscrever Se você não foi inscrito Dê like no vídeo E quanto mais você Dá like Mais o YouTube Recomenda Os vídeos da Lili Certo meus amores? E Ative esse sininho Tá bom? Gente Se você não está recebendo Notificação Dos vídeos Desativa o sininho E ativa de novo Porque o YouTube Tem vezes que buga E ele não manda Notificação Para quase ninguém Então É só desativar o sininho E ativar de novo Tá certo meus amores? E é isso aí Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Fica com Deus Bye Que eu fui